Música Pessoal, vídeo continuação aí chegando já quase próximo da Serra do Cafézal Vamos que vamos, 10 horas e 34 minutos, 22 graus Posto Quatro Irmãos, futuras instalações, vai ser um postão chique aqui, bem no pé da serra, vai ficar bacanizado Atenção, curva acentuada a 100 metros 60 km por hora, fiscalização eletrônica KM 364, pessoal, da BR-116 Música 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 Vamos lá. Esse trecho aqui, quando era pista simples, pessoal, era difícil de andar aqui, viu? Eu peguei bastante tempo de pista simples aqui. Desde 2009, quando eu trabalhava na Caçamba ainda, que eu ia lá para Araucária. Essa descida aqui, pista simples, era difícil, era muito complicado. Agora está tudo duplicado, agora está show de bola. Regis Bittencourt agora está todinha duplicada. A M302. Aqui a serra se divide, pessoal. A pista da esquerda se divide aqui, certo? E aí, durante a serra a gente se cruza uma por cima da outra. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Essa daqui é a famosa Serra do Cafézal, a conhecida e perigosa Serra do Cafézal. Tem a Serra do Azeite também, pessoal, mas eu passei lá muito cedo, não deu para filmar. Olha aí, pessoal. A gente está cruzando por cima da outra pista do lado de lá. Ela está passando por baixo aqui, olha. Ali na frente a gente cruza por cima dela de novo. E aí, olha só. KM 360. E aí, olha só. E aí, olha só. Estamos cruzando de novo por cima da outra pista, a pista que desce. Bem aqui, depois da curva, a gente passa por cima dela novamente. Bem aqui onde está esse carrinho aqui, olha só. É um túnel aqui. E aí, olha só. Próxima vez que eu passar aqui, pessoal, vou filmar a descida para vocês. Filmar a descida dela. que fica na pista contrária. Que fica na pista contrária, a pista do outro lado. E aí, olha só. E aí, olha só. Obras a 1.000 metros. Obras a 1.000 metros. Aqui nunca acabam as obras. Isso é que é incrível, pessoal. Obras aqui nunca acabam. Já duplicaram ela todinha, mas a pista que desce é essa daqui do lado direito, pessoal. Olha só. Tem hora que ela está do lado direito, tem hora que ela está do lado esquerdo. Ela passa para lá e para cá. Mas como eu estava falando, aqui nunca acabam as obras. Sempre tem obras nessa rodovia. Já entregaram ela duplicada, mas sempre tem alguma coisa para fazer. Olha a pista em cima, olha. Ela está cruzando, agora a gente está cruzando por baixo dela e ela cruza para o lado esquerdo agora. Olha só. Eu botei no manual, pessoal. Porque se coloca no automático, ele fica mudando de marcha toda hora. Se você aperta o pé, ele muda de marcha. Se você alivia o pé, ele muda de marcha. Então eu coloquei no manual. Hoje até que está suave aqui a subida da serra. Tranquilo. Pouco caminhões, pouco carro. Mas tem dia que isso aqui está uma loucura. Mesmo duplicado, tem dia que está uma loucura isso daqui. É muito caminhões e muito carro. Estou subindo aqui no manual, pessoal, em sétima marcha. E aqui ele vai pedir a oitava. Oitava marcha. A pista está descida aqui, está do lado esquerdo. Pediu a nona marcha. Pediu a nona marcha. E aqui ele vai pedir a décima marcha. Décima marcha. Décima marcha, 60 km por hora. Como a velocidade é 60, eu já tirei o pé do acelerador. Porque senão ele iria pedir a décima marcha. Porque senão ele iria pedir a décima primeira marcha. Vai pedir a nona marcha. Vai pedir a nona marcha. Vai pedir a nona marcha. nona marcha, 55 km por hora. Se eu apertar um pouquinho mais, ele vai pedir a décima de novo. mais. Mas como já vai ter uma subida aqui, não compensa. Eu estou com 27 toneladas de peso. E aí ele pediu a décima marcha aqui. Caminhões e ônibus obrigatório à faixa da direita, pedindo a nona marcha. Passando por cima de novo da pista que desce, da descida. A pista agora que desce está para o lado direito. E é isso aí pessoal. Sempre que forem subir uma serra, coloque no manual. Seu carro for automático, coloque no manual. Não suba no automático não, que é muito perigoso, viu. E aí lula. Sempre obedeça A sinalização Caminhões sempre As direitas Né Tem que deixar as esquerdas aí para os carros pequenos E vamos que vamos Da M352 Aqui ele vai pedir a oitava marcha pessoal Oitava marcha Em 1400 giro Pediu a nona de novo Tá caindo o giro 1400 1300 1200 pedindo a oitava marcha Vamos lá para a oitava marcha Subiu para 1400 giro Não tem como eu mostrar o conta giro para vocês Não é porque eu não tenho câmera pessoal Eu filmo com o celular E o celular fica fixado no para-brisa Já vai pedir a nona marcha Porque ele já está passando de 1500 giro Nona marcha Se você passar de 1500 giro Ele já vai entrar para o amarelo Quando entra no amarelo Aí gasta combustível demais da conta Então tem que trabalhar no verde Entre 1100 e 1400 giro Chegando em 1200 Pedindo a oitava marcha Novamente Subiu para 1300 giro Oitava marcha Subindo tudo no manual pessoal Tudo no manual Aqui ele vai pedir a sétima marcha Tá caindo já para 1200 giro Sétima marcha Subiu para 1300 giro Na chegada do túnel aqui Do primeiro túnel Ele pediu a sétima marcha 1400 1400 giro Está subindo 1500 Para não precisar colocar outra marcha Porque se eu apertar ele vai passar de 1500 Eu dou uma aliviada no pé Para ele manter os 1400 ou 1500 giro Porque se eu colocar a oitava marcha aqui Ele não vai pedir a sétima marcha aqui Ele não vai pedir a sétima marcha de novo Então para não ficar colocando a sétima marcha Então para não ficar colocando a sétima marcha Sétima marcha Eu regulo a aceleração O giro do motor no pé Estou subindo aqui em 1400 giro Estou subindo folgado Porque se eu apertar ele vai passar de 1500 Ele vai para 1600, 1700 Aí ele vai pedir a oitava e a nona marcha Só que ele não vai aguentar Automaticamente a hora que ele pedir a sétima marcha A sétima, a oitava marcha Eu vou colocar a oitava Ele vai Como diz a turma Ele vai engolir o caroço Então tem que regular no pé Aqui como já vai ter uma descida Oitava marcha Nona marcha Décima marcha Décima primeira marcha E tira o pé do acelerador E deixa a gravidade fazer O que ela sabe fazer de melhor A gravidade que eu digo é a descida Na descida pessoal Não precisa acelerar Na descida desce engrenado Mas tira o pé do acelerador Que o motor e o freio motor Vai fazer o serviço para você Você só dá uns toquinhos no freio Para não embalar demais Aciona o freio motor Estou com o freio motor acionado Cinquenta e sete passeio ali no odômetro Começando a subir Ele já está caindo para mil e cem Décima marcha Subiu mil e trezentos Descendo mil e cem Nona marcha Subiu mil e trezentos Desceu mil e cem Oitava marcha Subiu mil e trezentos novamente Vai pedir a sétima aqui Mil e duzentos Giro Sétima marcha Aqui vai pedir a sexta Ou não? Não, não vai pedir a sexta marcha Vai subir de sétima Mil e trezentos Giro Mil e quatrocentos Giro Alivia o pé Porque senão ele vai pedir A oitava marcha E não vai aguentar Estou subindo a trinta por hora Trinta e cinco por hora agora Mil e quatrocentos Giro Se eu apertar Ele vai pedir a oitava E não vai aguentar Então pessoal Na subida da serra É muito importante isso Muito importante A pessoa saber Controlar o pé No acelerador Para não ficar Passando marchas Toda hora Indevidamente Controla o pé No acelerador Não precisa ficar Passando marcha Toda hora Indevidamente Evita o desgaste Do câmbio Evita O gasto excessivo De diesel E sobe tranquilo Sem pressa Sem terror Carregado Carregado aí Com 27.5 toneladas 27.5 É 27 toneladas E meia Já estamos quase chegando No final da serra Final da serra Termina depois Desse posto Que tem Depois da curva Próximo A base da polícia Rodoviária Federal Que fica do lado Esquerdo do vídeo E aí E aí E aí E aí Aqui tem o posto Rota 90, né? E o final da serra está um pouco mais para frente, lá a próxima Polícia Rodoviária Federal. Tem o nove eixo da Tomine parado nesse posto aí. Oitava marcha, pessoal. Deu uma descidinha aqui, não é o final ainda, mas oitava marcha ele pediu. E pediu a nona marcha também, já, em seguida. Polícia Rodoviária a um quilômetro é onde termina a serra. Décima marcha. Se eu apertar um pouquinho mais, ele vai pedir a décima primeira, mas não vai ser preciso, porque já vai pedir para descer a marcha novamente ali na frente. Então eu regulo no pé, como eu já falei para vocês. Regula no pé. O giro do motor. E aí, ó. Já está pedindo para descer a marcha. Desce a nona. Acredito eu que ele vai pedir mais uma. Ó. Desce a oitava. E vamos que vamos. E é isso aí, pessoal. Chegando no final da serra do azeite, do cafezal. KM 366. Polícia Rodoviária Federal aqui do lado esquerdo do vídeo. E vamos encerrando esse vídeo por aqui também, agradecendo a todos aí do canal, que assistiram o vídeo. E para quem gostou aí, pessoal, da subida da serra e das dicas que eu dei, deixa bastante like aí para mim. Deixa bastante like nesse vídeo. E pode fazer pedido de vídeo também, pessoal. Vocês que querem fazer pedido de vídeo, pode fazer pedido de vídeo que eu vou atender com o maior prazer. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.